Oi gente, tudo bem? Hoje a gente veio para mais um vídeo aqui no canal, valendo dinheiro! E como é o desafio hoje, Ana? Então, vocês vão precisar de uma treina, acho que régua também serve, uma bolinha de ping pong e alguns potes. O desafio vai ter uma rodada cada, são 3 minutos, cada pessoa é individual. A gente vai pegar a treina, vai botar aqui no potinho e vai jogar a bolinha. E a bolinha cai aqui dentro. Daí, aquele ali é o mais difícil. Então, o tempo de cada uma é 3 minutos para conseguir colocar em todos os potes, certo? Não conseguiu? Não conseguiu, perdeu, já era. Fim do desafio. Não, depende, né? Se você não consegue fazer só um, se você não consegue fazer dois, você ganha. Quem fizer mais ganha, felicidamente, então, a alícia começa. Então, vamos lá. É primeiro, né? Se você quiser... Não, onde ela achar melhor, a ordem não tem problema, você tem que conseguir fazer todos os potinhos em 3 minutos. 1, 2, 3 e vai. Não conseguiu, tá aqui? E aí? É, né? Foi o primeiro. Pode pegar? Calca? Vai, cara. Pode colocar ozinho do copo, né? Se tem que colocar. Deixa eu ver um pouquinho. Não, não, não. Não, não, não. Eita, eu tô parada. Ó, não pode fazer assim com a mão. Tem que aguardar. Acho que isso dá muito pra cima. Pode dar? Pode. Tem que aguardar. Agora é aquele ali. Não, mas você tem que ficar aí. Você não pode sair daí. Quer dizer, pode dar mais o que você quiser, né? Não, mas o corpo do competidor tem que ficar ali. Não, eu tô dizendo no copinho que eu falei que eu vou fazer esse, né? Mas você pode fazer o que quiser. Se quiser começar a comer esse, pode. Gente, vai terminar mais com esse, tá? Vou terminar até amanhã. Calma, calma. Devagar, devagar. Gente, vou terminar até amanhã, tá? Advogar. Esse desafio requer concentração e equilíbrio. Não é pressa. Viu? Faltam só dois potinhos pra Alícia. E ela já tá com um minuto e quarenta. Faltam só um minuto e quarenta? Não. Já passou um minuto e quarenta. Isso é bem difícil, gente. Eu acho que eu nunca vou conseguir esse, hein? Você falou isso naquele e conseguiu. Eu nunca dou. Não sei. Eu já tenho a fita que você tá botando, né? Eu já tenho a fita. Eu já tenho a fita. Eu já tenho a fita métrica. Isso daqui se chama fita métrica. Outra, né? Não, né? Não, não. Não, não. Fita métrica que é de costureira, né? 2 minutos e 15. É muito pouco, gente. Muito pouco. Vamos perder. Calma. Você não sabe? Eu vou, porque eu quero perder. É meu amor de perder. Tenta o outro. Tenta o outro potinho. Vai no outro pote. Esse é o mais difícil. 5, 4, 3, 2, 1. Parou. A Alicia em 3 minutos conseguiu 3 potinhos, certo? Eu já perdi. Eu já perdi. Você ainda não perdeu. A Ana ainda não jogou. Você não sabe. Eu acho que eu vou fazer um 3 potinhos no máximo. Agora é a vez da Ana. Cronômetro na tela. Valendo. Não vai, né? Não. Tem que ficar lá dentro. Vamos. Vem. Vem. E é sensível. Fica difícil, ó. Eu vou te dar uma dica, você tá deixando a fita muito inclinada. Assim? Ela tá muito inclinada, por isso que a bolinha não tá ficando. Já passou um minuto e vinte. Segura lá o potinho, o sorvete. Fica difícil. Dois potes pra Ana. Daqui, bolinha. Três potes pra Ana. Tá empatado por enquanto o desafio, hein? Ela não fez dois? Não, ela fez três potes. Ela fez dois? Ela fez três potes. Não joga por aqui. Peraí. Peraí, Janice. Peraí, Janice. Dá na mão a bolinha. Senão perde tempo. Quatro. Quatro. Quatro potes pra Ana. Faltando vinte e seis minutos, né? Vinte e sete. A Ana terminou o desafio, ela já ganhou. Mas ela ainda vai tentar o último pote. Dez segundos pra terminar. Um. Nove. Oito. Vai, Alice. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Terminou o desafio. Ganhei. Então a Ana ganhou. A Ana ficou com quatro. E a Alícia ficou com três. E a Alícia ficou com três. Então quem ganhou esse desafio foi a Ana. Ae. Então, gente. Foi isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like. E ativar o sininho. Um beijo. Tchau. Então, gente. Se vocês gostaram bastante desse vídeo. Enche o like de curtida. E se inscreva no canal. E ative o sininho. Beijo. Tchau. 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 E a Alícia sumiu. Tchau. Tchau.